A Anvisa determinou nesta segunda-feira a exigência imediata do comprovante de vacinação para a entrada de estrangeiros no Brasil A exigência passa a valer em todos os postos de fronteira do país, especialmente os aeroportos internacionais Essa medida atende à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal que determinou a cobrança do comprovante de vacinação para que os viajantes entrem no país No caso dos passageiros que já estavam em trânsito para o Brasil, no momento da decisão, serão avaliados pontualmente cada caso A Anvisa aguarda uma portaria interministerial para detalhar as regras de entrada de viajantes no Brasil Com supervisão de Roberto Pisa, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardin